Bom, hoje eu estou aqui nessa obra para falar de duas formas que estão aí no YouTube, que estão na internet, formas manuais de bloco. Duas formas que não funcionam. E todas as pessoas que compraram, normalmente elas põem à venda. E o motivo é simples, na prática a forma não funciona. Você não consegue soltar o bloco. Essa forma, esse modelo de forma, além de ser antiprodutivo, ela não funciona na prática. Eu estou aqui há três dias tentando fazer blocos. Tenho cinco blocos feitos ali e mais esses três aqui. É muito problemático. O encaixe e desencaixe dessa forma é problemático. Ela tem uns problemas de estrutura, problemas de engenharia mesmo. Porque esses dois cones aqui, que formam o vácuo, o desenho do tijolo, eles têm que estar perfeitamente alinhados e eles têm que ser cônicos. No entanto, como ela é presa por uma chapa, ele pode pender para um lado ou para outro. Então, em algum momento, a parede do tijolo sai mais fina de um lado e mais grossa de outro. Sem contar que a questão do encaixe é muito complicada. Você tem que encher o bloco, socar com isso aqui. E sempre dá algum trabalhinho para encaixar. E a massa, ela tem que ir junto com você. Ou seja, você tem que encher onde o traço de massa está. Já a forma de bloco simples, ela não oferece esse problema. Você enche a forma aqui e leva ela para onde quiser. As pessoas que virem essa engenhoca na internet, não comprem, porque vai perder seu tempo, seu dinheiro e só vai ter dor de cabeça. Outra forma que não funciona é esse modelo aqui. Então, não se iluda. Deixa o desenho dela aqui. A chapa é muito fina. Outro detalhe importante, essa parte de dentro aqui é de plástico. Então, com 10 blocos, ele já se quebra. Essa parte aqui se solta. Eu tive que prender com arame. Mesmo assim, não dá a sustentação necessária, porque o cone interno, ele fica folgado. E por ser plástico, nunca vai ter a mesma resistência do metal. Por sua vez, o metal, a chapa dessa forma, é muito fina. Você percebe aqui? Eu estou amassando a forma. Isso, quando você enche de massa, que soca, ela fica boleada aqui. O bloco fica com as paredes irregulares e também é uma forma que não funciona. Então, esses dois modelos aqui estão descartados. Não compre, porque você vai perder o seu dinheiro, o seu tempo e vai se cansar muito. Ela não consegue soltar o bloco. Isso. Muito bem. Obrigado.